Boa! Apenas me as arremessas nem indo pra lá, todo não é! Se não conseguir me quebra tanto do sul, é! Já tem que 1500 de milho de Deus! Já tem que 400 de milho de Deus! Já tem que 500! Já tem que 200 de milho de Deus! Já tem que 200 de milho de Deus! Já tem que 200 de milho de Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL